Quando tudo for esclarecido, a gente vai entender como a internet vai se comportar, né? Se a internet vai fazer o meia-culpa e falar assim, porra, cara, fui precipitado quando eu disse tudo isso de você. Ou eles vão fazer uma notinha de rodapé do tipo, empresa de Renato Cariani, nem sei se vai colocar, empresa de Renato Cariani é liberada das investigações, entendeu? Sei lá, não sei como é que vai ser, eu só sei de uma coisa, que eu tava até ontem, cara, preocupado com duas coisas. Responder pro meu público primeiro, tudo aquilo que tava saindo na internet e o mais importante, que era fazer as minhas declarações pra polícia. Porque as pessoas esquecem o seguinte, tá? Tá rodando tudo isso, esse hype, essas coisas, cara, mas eu tenho esclarecimentos pra ficar prestando, cara. Olha o tamanho da minha acusação. Então, além de tudo, eu tenho que ter cabeça pra poder fazer os esclarecimentos e levantar e reestruturar a minha empresa que tá lá, entendeu? Com a imagem totalmente prejudicada. Existe a minha reputação como influenciador, mas existe a reputação de uma empresa de 42 anos de história que eu preciso trabalhar, que eu preciso ajudar. E sabe qual é a melhor forma pra eu ajudar a reputação dessa empresa? Quando eu vou na internet e vou explicando também item por item. Porque quando eu explico item por item, eu tô demonstrando que a responsabilidade minha, da minha sócia, mas também da empresa, foi feita da forma correta. Foi uma empresa responsável, foi uma empresa alinhada. Foi uma empresa que foi cumprindo aquilo que ela tinha na época, como ela acreditava na época ser seguro. Então, mas cara, é muito difícil esse negócio de cancelamento. É muito difícil, cara. Ah, vai passar, cara. Pode confiar.